E no dia 30 de agosto, a TCV noticiou a denúncia de uma mãe na qual era acusada, acusava o marido de um processo de divórcio, de agredir sexualmente os dois filhos menores de ambos gêmeos de 5 anos de idade. Em direito de resposta e através de um comunicado lido pela sua advogada, o pai das crianças rejeita tais acusações e manifesta sua confiança na justiça para esclarecer todo o caso. Na qualidade da advogada do progenitor em resposta à reportagem da progenitora no passado dia 30 de agosto de 2024, vem-se apresentar o seguinte comunicado. A progenitora apresentou denúncia alegando que o progenitor agrediu sexualmente os filhos gêmeos menores e critica a falta de atuação da justiça. Contudo, e como se espera vir aprovar em sede própria, tal não corresponde à verdade. No âmbito referido processo de crime, o Tribunal solicitou uma avaliação psicológica das crianças ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, que é o laboratório do Estado com funções periciais, médico-legais e forenses, que atua no âmbito da administração da justiça. Tal avaliação não apontou a existência de qualquer indício de abuso sexual, tendo em consequência sido retomado o regime provisório no âmbito da regulação do exercício do poder paternal. Também o relatório de avaliação psicológica das crianças, requerido à UICA, não concluiu que de facto as crianças sofreram abuso sexual, conforme o comunicado enviado pelo mesmo aos meios de comunicação social no dia 31 de agosto de 2024. Até ao momento, e como referiu o digníssimo Conselho Superior da Magistratura Judicial, em comunicado no dia 30 de agosto de 2024, face aos documentos e provas juntos aos autos, não existe no processo qualquer indício que comprova a existência de abuso sexual das crianças por parte do progenitor, a não ser as alegações da mãe. De acordo com o princípio da presunção da inocência, ninguém poderá ser considerado culpado até ao trânsito em julgado sentença penal condenatória. O progenitor não faria tal crueldade contra os seus próprios filhos, jamais cometeria um crime bárbaro e horrendo contra os seus próprios frutos. Os processos estão a ser discutidos em sede própria, que são os tribunais, e é na respeitosa justiça que deverá ser discutido e não nos meios de comunicação social, até porque estão em causa aos filhos menores cuja salvaguarda e os interesses o progenitor quer preservar. No superior interesse das crianças, o progenitor confia nos tribunais e nas entidades envolventes para que os processos tenham desfecho o mais rápido possível.